Quando eu era pequeno, pelos anos 70, uma das coisas que nós, crianças, mais gostávamos de colecionar eram flâmulas de futebol. Me lembro de uma vez que eu ganhei uma flâmula do Vasco de 1978, escrito Campeão de Terra e Mar, foi provavelmente um dos dias mais felizes da minha vida. E a tradição das flâmulas continua. As flâmulas são altamente colecionáveis, um pouco menos no Brasil, mas mais aí da América Latina toda, na Europa. As pessoas são loucas por causa das flâmulas dos seus times. Eu trouxe três para mostrar para vocês. Essa aqui é a flâmula dos Alguires, os Alguires Vilnius, que se não me engano é da Lituânia, Vilnius. Os Alguires teve que ir no começo de 2015 para jogar contra o Goiás num torneio que teve em Brasília. É uma flâmula bem feita, é uma flâmula quase de um plástico. E com o que as flâmulas têm que mais tradicional, que são os bordados laterais, com aqui um pedaço de tecido saindo e com a cordinha para serem dependuradas. Vou jogar aqui, aqui a flâmula mais política, deixa eu passar para o final, mais um pouco de todas. Vamos aqui, vamos aqui nessa, quieta, 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 isso. Aqui é a flâmula do Náutico, já em cetim todo, um cetim brilhante, parece muito uma calcinha também de mulher, calcinha de dançarina, mas muito bem feita também, com as bandeirinhas aqui e tudo, e atrás, bem simples também. Mas vejam vocês, um bastão imponente, um bastão pesado, flâmula de gente grande. E aqui, essa aqui, que realmente, essa aqui é o concurso, para com isso, vejam vocês. Toda em tecido aveludado, e aqui mais aveludado, vejam, aqui o clube esporte do Emelec, que esteve aqui em 2014 jogando com o Goiás, aqui em Goiânia, e essa flâmula ficou. Vejam os detalhes aqui, duas cores, e não uma como é tradicional, no bordado aqui, assim, do que sobra aqui, aqui do lado. Letra colada, uma uma, inclusive, uma uma, inclusive a clube, aqui, está saltando, uma uma. Estrelinhas também colocadas, uma uma, tudo, uma flâmula, você vê, não precisa de muita coisa, você vê que a coisa é feita à mão e é bem feita, né? Então, toda aveludada aqui atrás, simples, vejam vocês, vai aqui o Equador. Maravilhosa flâmula, objetos colecionáveis, e uma realidade, eu fico mostrando camisa todo dia, às vezes eu fico até assim de saco, mexendo tanto com essa camisa, que eu quero mostrar um negócio mais leve, como foram essas flâmulas. Se você é colecionador de flâmula, manda foto para mim, quem sabe, manda a flâmula, que é um prazer ter aqui no programa. É isso aí, muito obrigado.